O que define o verbete também é a unidade. Há exemplos da enciclopédia que é também uma unidade, mas tem que ser uma unidade de alguma maneira aberta, no sentido de ser um texto coeso e coerente, que encerra ali uma série de informações que são buscadas, porque é isso, a pessoa busca um verbete específico, mas é uma unidade que não pode ser fechada no sentido estrito do termo, porque o verbete tem que estar em relação o tempo inteiro a outros verbetes. Ele forma uma rede, uma cadeia de informações que, em última instância, quem abraça é a enciclopédia. Legenda Adriana Zanotto